Neste resumo diário, trazemos até você as últimas novidades. Coloque suas luvas e vamos direto aos fatos. Dana White frustra planos de Charles Dubronx e bate o martelo a respeito do futuro da divisão dos leves. A lesão sofrida por Islam Makachev, que impediu o campeão de marcar a próxima defesa de cinturão dos leves para o UFC 308, em Abu Dhabi, acendeu nos fãs brasileiros uma chama de esperança por uma eventual criação de um cinturão interino na categoria, que poderia envolver Charles Dubronx. Na última segunda-feira, no entanto, Dana White fez questão de jogar um balde de água fria em tais planos. Em entrevista ao repórter Manuk Akopian, Dana White negou qualquer possibilidade de criação de um cinturão interino no peso leve e afirmou que já tem planos para o retorno de Islam Makachev. Abre aspas, Islam Makachev lutou tantas vezes e está sempre disposto a comparecer e aceitar lutas, então não haverá um título interino. Quando ele estiver pronto, vamos fazer a luta. Temos planos e estamos pensando neste momento em quando ele poderia lutar, garantiu o presidente. Além disso, Dana White fez questão de confirmar Armand Sarukyan como próximo desafiante do russo. O Armênio vem de vitória justamente sobre Charles Dubronx no UFC 300, em abril deste ano. Abre aspas. Ele, Sarukyan, é o desafiante número um. Não sei quando vai acontecer, mas estamos trabalhando nisso. Estou focado na esfera no momento, finalizou Dana White. Primeiro algoz de Alex Poatan no MMA, Kemuel Otoni luta por contrato com o UFC nesta terça-feira. Responsável por dar as boas-vindas a Alex Poatan ao MMA profissional há quase nove anos, o agora peso leve. Kemuel Otoni entra no octógono do UFC pela primeira vez na noite desta terça-feira, quando enfrenta o norte-americano Cody Steele no Dana White's Contender Series, valendo um possível contrato com o Ultimate. Os dois se enfrentaram em outubro de 2015, no Jungle Fight. Na ocasião, Kemuel se fez valer das fragilidades do rival na luta agarrada e finalizou o duelo com um mata-leão no terceiro assalto, ampliando sua invencibilidade na carreira para quatro vitórias em quatro lutas. Os anos se passaram, e enquanto Kemuel Otoni encontrou alguns percalços e irregularidades, Alex Poatan fez a transição definitiva em 2020 e protagonizou uma ascensão meteórica, conquistando dois cinturões em tempo recorde no UFC e se tornando um dos maiores nomes da atualidade no esporte. Para a participação no Contender, no entanto, Kemuel chega embalado por cinco vitórias consecutivas e sem perder desde setembro de 2019. O paulista tem pela frente o invicto norte-americano Cody Steele, que conta com seis vitórias em seis lutas. Kemuel Otoni não é o único rival de Alex Poatan no Contender Series. Além de Kemuel, o campeão meio pesado do UFC pode receber a companhia de outro antigo rival que busca uma vaga na organização através da atual temporada do Contender Series, Artem Vakitov. Poatan e Vakitov se enfrentaram em duas oportunidades ainda nos tempos de kickboxing, ambas pelo cinturão do Glory, com uma vitória para cada lado. O russo entrará em ação na penúltima semana da atual temporada do Contender Series, no dia 8 de outubro, quando enfrenta Islan Mazhraf. Em áudio vazado, Kamzat Timaev usa termos homofóbicos e racistas contra Drikus Duplessis. A rivalidade entre Kamzat Timaev e Drikus Duplessis ganhou contornos ainda mais acirrados após a divulgação de um áudio no qual o sueco direciona ofensas homofóbicas ao campeão dos médios do UFC. Em conversa privada, o sueco se referiu ao sul-africano de forma pejorativa ao utilizar termos homofóbicos e estereótipos racistas. O UFC não se manifestou oficialmente sobre o caso, abre aspas. Temos que pegar o cinturão de volta para as pessoas normais, cara. Esse gay que tem o cinturão não é normal. É a primeira vez que vejo um africano gay, disse Timaev, em sua conta oficial na rede social Banida do Brasil. As declarações de Timaev, que já vinha trocando provocações com Duplessis nas redes sociais, geraram grande repercussão e foram amplamente condenadas. O lutador tem embate marcado contra Robert Whitaker no UFC 306, em evento que acontece em Abu Dhabi em 26 de outubro. A rivalidade entre Timaev e Duplessis, que já era marcada pela tensão, ganhou um novo capítulo com as declarações do sueco. O atual campeão, que venceu Israel Adesanya em sua última luta, ainda não tem luta marcada e deve enfrentar Sean Strickland na revanche pelo Ultimate. Dana White volta a apontar provável prazo para o retorno de Conor McGregor ao octógono. Afastado do octógono há mais de três anos, Conor McGregor chegou perto de voltar à ação em junho deste ano, quando enfrentaria Michael Chandler na luta principal do UFC 303. Mas viu uma lesão no dedo mindinho do pé atrasar ainda mais o retorno. Agora, Dana White garante que o irlandês não voltará a lutar em 2024. Em entrevista recente ao New York Post Sports, o presidente do UFC voltou a afirmar que espera o retorno de Conor McGregor apenas para o início de 2025. Abre aspas. Eu fui o cara que passou o ano dizendo que não acreditava que ele voltaria neste ano, em todas as conversas e tudo mais, mesmo com a luta sendo marcada e a coletiva de imprensa. Conor McGregor vai lutar no próximo ano, no início de 2025, afirmou. Após mais de três anos de afastamento, o nível de Conor McGregor no eventual retorno, aos 36 anos de idade, é uma incógnita. Ex-campeão dos penas e dos leves, o irlandês tem três derrotas nas últimas quatro lutas e venceu apenas um combate nos últimos oito anos. Quanto à fome de lutar, ele é um cara muito rico. Vamos descobrir quando ele voltar, mas ele definitivamente é uma das superestrelas do esporte que elevou o UFC por toda a Europa e por outras partes do mundo. Ele tem sido uma grande estrela e um grande parceiro para nós, elogiou Dana White. Que fase? Israel Adesanya é retirado de ranking peso por peso do UFC. Vivendo a pior fase da carreira em termos de resultados, Israel Adesanya amargou recentemente a primeira sequência de derrotas, ao perder as disputas de cinturão contra Sean Strickland em setembro do ano passado e Dricos Duplessis em agosto deste ano. Como se a série de reveses não fosse o suficiente, o ex-campeão dos médios perdeu também o seu no top 15 do ranking peso por peso do UFC, que engloba atletas de todas as categorias masculinas. A última atualização do ranking, promovida na madrugada desta terça-feira, não conta com Israel Adesanya entre os 15 melhores atletas da organização. O nigeriano foi superado pelo ex-campeão dos galos Aljamain Sterling, que fecha a lista na 15ª colocação. Esta é a primeira vez que Israel Adesanya fica fora do top 15 peso por peso desde que conquistou o cinturão interino contra Kelvin Gastelum em abril de 2019. O nigeriano nunca liderou o ranking, mas já chegou a figurar na segunda colocação em 2022, atrás apenas de Alexander Volkanovski, então campeão dos penas. Joe Rogan aponta Espinal como favorito contra Poatan e faz previsão sobre possível luta no UFC. Joe Rogan acredita que Tom Espinal conta com uma vantagem significativa sobre Alex Poatan em possível luta entre os dois. Durante o episódio do JRI MMA Show, o comentarista do UFC destacou que o inglês conta com a vantagem de um jogo de solo superior e uma vantagem física significativa. Abre aspas. Você tem que pensar que Espinal pode levá-lo para baixo. Eu acho que Espinal, no momento em que entrar no octógono e puder acertar em pé, vai tentar. Se não puder, a queda sempre estará lá. Ele é muito maior. Espinal bate, com tranquilidade, 115 quilos, afirmou Joe Rogan. Apesar do desejo de Joe Rogan e de muitos fãs de ver Poatan subir para o peso pesado, o presidente do UFC, Dana White, tem sido resistente a essa possibilidade. O chefão afirmou recentemente que o brasileiro deve limpar a divisão dos meio pesados antes de considerar uma mudança para a categoria mais pesada. Se gostou do conteúdo, se inscreva para não ficar de fora de nenhum vídeo novo. Deixe um like para fortalecer e sua opinião nos comentários. Até a próxima!